Estamos de volta meu povo, quero ver se o leão me pega, quero ver se o leão me pega, quero ver, cadê o leão? Pelo amor de Deus! Estamos de volta meu povo e olha só, no mundo de hoje a tecnologia desempenha um papel importantíssimo em nossas vidas e na Uber eles sabem disso muito bem, por isso desenvolveram um sistema para que com o toque de um botão do aplicativo você possa ter tudo o que precisa em sua viagem. Com o toque você pode ficar tranquilo, com um excelente suporte 24 horas e também confiar que o preço da viagem é o mesmo do início ao fim. Cadê minha diretora? Minha gente, é assim mesmo, minha gente, fica tranquilo. Cadê? Vamos lá. Com o toque você pode ficar tranquilo e com um excelente, com um excelente minha diretora, com um excelente suporte 24 horas e também confiar que o preço da viagem é o mesmo do início ao fim, porque tem muito aplicativo por aí e tem gente que paga um preço diferenciado quando chega no destino final. Mas você pode escolher como vai pagar também aqui na Uber, com débito, crédito, pré-pago ou dinheiro. E além disso, esse toque te dá tranquilidade de compartilhar com sua família e amigos a localização durante a viagem. Com o toque você tem mais que um carro. Uber, um toque e você tem tudo. Consulte condições em uber.com. É isso, minha gente. Fica o recado pra você aí que precisa, né, que muitas vezes utiliza o transporte por aplicativo. Haja vista que o transporte público, meu amigo, tá complicado. E olha só, ontem à noite mais um ex-presidiário foi executado na cidade. Dessa vez o crime foi no Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. A vítima foi perseguida por uma dupla em uma moto antes de ser morta. Quem conta essa história aí é o caçador de almas, Valdir Adriano, na tela do Namírio. O corpo estendido nesta rua do Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus, é de Pablo Meirelles do Nascimento, de 24 anos. Ele não era conhecido no bairro, mas foi executado no local depois de ser perseguido. A vítima caminhava aqui pela rua Girasol quando uma dupla em uma motocicleta percebeu o homem e começou a atirar. Ele ainda tentou correr alguns metros até aqui na rua Jasmin, só que ele foi atingido mais vezes e morreu aqui no local. Foram quatro tiros. Os disparos acertaram o jovem nas costas e abdômen. O SAMU foi acionado, mas apenas para atestar o óbito. Pablo tinha quatro passagens pela polícia, duas por roubo, uma por furto e uma por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Para a polícia, o crime foi motivado por um acerto de contas do tráfico de drogas. Nenhum morador quis comentar o caso. Obrigado aí, Valdir Adriano. O camarada tem mais passagens do que uma companhia aérea, meu amigo. Tem mais passagens do que uma companhia aérea. Quatro passagens, meu amigo. Fazendo o quê? Hein? Hein, Leão? Quatro passagens por quê? Porque ele estava ali trabalhando? Porque ele estava vendendo ali picolé, din-din? Porque ele estava batendo uma laje? Porque ele estava estudando? Não. Quatro passagens porque ele estava fazendo o quê? O que não presta. Mais um crime motivado por tráfico de drogas. Eu já mostrei aqui, antes desse crime, camaradas que foram presos. Hoje a gente só mostrou isso, minha gente. É porque é o que está acontecendo. Os camaradas não buscam meios de se qualificar para ter um emprego bom, para trabalhar bem. Só se qualifica para ser um soldado do tráfico. Aí tem esse destino aqui que esse camarada teve lá no Tancredo Neves. Acerto de contas. Acerto de contas. E eu me pergunto por que a polícia ainda se dá o trabalho de investigar crime parecido com esse. Por que se dá o trabalho? Sabe que o cara estava fazendo o que presta? Por quê? Tem que perder tempo com alguma coisa que realmente vai... Que afeta a sociedade como um todo. A injustiça que acontece com o pai de família. Mas não com traficante como esse. E olha só essa. Um homem de 35 anos foi preso suspeito de transportar... Meu Deus do céu. ...tabletes com drogas dentro de um peixe no município de Tonantins. É, minha amiga. Meu amigo, tem peixe elétrico, né? Tem vários tipos de peixe. Agora você vai ver o peixe. O peixe skunk, o peixe de droga, o peixe de cocaína. Aconteceu lá no município de Tonantins. Eu não vou ler o resto não, minha gente. Através de uma denúncia anônima. Vamos lá, que a Gabriela Moreno é que conta essa história. É isso mesmo. A ação policial foi após uma denúncia anônima. A embarcação estava no porto do município de Tonantins. Quando a polícia foi até o local e fez a revista. E encontrou no frigorífico um saco aberto. E lá, dois peixes da espécie Aruanã e Surubim. A droga, dois tabletes de pasta base de cocaína, foi encontrado dentro desses peixes. A polícia só conseguiu identificar o suspeito que estava trazendo esse material. Porque o nome dele estava no saco onde esse material estava guardado. Este homem informou a polícia que recebeu esse material no município de Benjamin Constant. O homem de 35 anos foi preso e a droga apreendida. Ele foi encaminhado para uma delegacia do município para os procedimentos cabíveis. Volto com você ao estúdio. Minha gente, o camarada, o camarada colocou droga dentro do peixe. Olha a situação, se você encontrar, mostra a cara do peixeiro para mim. Mostra a cara do peixeiro. O cara tem 35 anos, meu povo. Olha a ideia do camarada. Ele tentou de tudo, não conseguiu. O que é que ele foi fazer? Foi colocar droga dentro do peixe. Olha a cara do indivíduo, minha gente. Cara de felicidade, né? Ele encontrou esse tipo de peixe, estava dentro do rio. Não tem culpa não, minha gente. Tem que liberar o camarada. Estava dentro do rio, o peixe está comendo droga hoje. Né? O camarada... Estou brincando, meu. Estou brincando. Minha gente, dia de domingo, se você achar que seus problemas estão acabando com você, faz o seguinte. Como o peixeiroanã skunk, realmente ele vai fazer você ir para outro mundo. Vai fazer você viajar para outro mundo. Seus problemas serão esquecidos em apenas uma garfada, meu amigo. Que situação, minha gente. Vai vender peixe do presídio agora. Um foragido da justiça foi capturado na tarde 10 da segunda-feira, por volta das 6 horas, durante o patrulhamento de rotina dos policiais militares da Força Tática. Quem conta essa história é a Meixa Piama, mãe de multidões, na tela do Namira. Os policiais da 11ª SICOM estavam fazendo um patrulhamento de rotina por volta de 6 horas da noite, ali na rua Feliz Minos Soares, no bairro do Ouro Verde, na zona leste da capital, quando eles avistaram um homem, provavelmente em atitude suspeita. Eles pediram para que fosse feita a abordagem policial nesse homem, que foi identificado como John Ferreira Batista, de 24 anos. Durante a abordagem, os PMs não encontraram nada que pudesse incriminá-lo. Mas os policiais decidiram checar no sistema o nome do John Ferreira Batista. No momento que os PMs colocaram o nome do John, apareceu lá no sistema que ele estava com o mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de roubo. Foi então que os PMs levaram o John Ferreira Batista para o 14º DIP, para todos os procedimentos cabíveis no qual o John foi recuperado. Ele foi encaminhado para um presídio aqui da capital, onde ele deve cumprir pena e pagar pelo crime de roubo. E eu volto com você aí no estúdio. Que bom, né? Que bom que ele foi capturado e agora realmente vai para o presídio. Eu gostei do cabelo zoaçante da Meixa Pema, né? Que coisa... Que cena maravilhosa, rapaz. Isso tem que ser comercial de xampu. Comercial de xampu, uma menina... Uma mulher dessa, trabalhadeira, trabalhadeira, que não é... Trabalhadeira. Trabalhadeira. Nossa! E olha só o que aconteceu no bairro Nossa Senhora de Fátima. A equipe da ROCAM estava voltando a ROCAM. Foi muito força tática. Tinha que ser ROCAM agora, meu parceiro. A ROCAM estava em patrulhamento pelo bairro quando recebeu uma denúncia via WhatsApp que havia um indivíduo guardando entorpecentes em um estabelecimento comercial. Será que o camarada é amigo do peixeiro? Quer saber o que aconteceu? Vanderlei Modesto conta tudo pra você aqui na tela do Namira. Foi uma denúncia via WhatsApp. O pessoal da Ronda Acessivo Cândido Mariano da VTR 8911 estava em patrulhamento pelo bairro Nossa Senhora de Fátima, Cidade Nova e Adjacência. Quando, de repente, viu a mensagem. Olha, tem um camarada traficando droga na Alameda Esperança 462, bairro Nossa Senhora de Fátima. A polícia chegou lá e encontrou o Renan Carlos Lopes Dias de Araújo, de 21 anos de idade, garoto novo. Estava lá com a droga. Sabe com quanto? Presta atenção no serviço. Ele estava com 23 tablets, não é tablet, não é tabletes, de maconha prensada skank. E aí, menino, vamos ver quem é o rapaz. Investiga daqui e dali. Ele já tem passagem pela polícia lá em Porto Velho. Foi conduzido ao sexto distrito integrado de polícia, sexto DIP na área da Cidade Nova. E agora vai ficar à disposição da justiça na audiência de custódia. Tomara que não seja liberado. Como eu sempre digo, se você não quer que o senhor não me apareça, não deixe que o crime aconteça. As imagens são de Pedro Paulo, reportagem de Vanderlei Modesto, Homem do Sapato Azul, para o programa Na Mira. É, meu povo, 25... mentira, 23, né? 23, querem aumentar a ficha do camarada, querem queimar a ficha do cara. 23 tablets de maconha do tipo o quê? Do tipo skank. Essa galera toda é fã do skank, né? Olha a cara do miserável. Olha a cara dele de triste. Porque sabe que vai ter que pagar de alguma forma, né, a mercadoria do camarada que tinha pedido para ele. 23 quilos de drogas. Força Tática, né? Rocam trabalhando muito. Trabalhando muito, né? Independentemente do efetivo, independentemente da quantidade de policiais mostrando serviço. É isso que a gente gosta de ver, acima das limitações. A gente sabe que as condições não são as melhores, mas sim o trabalho sendo feito nas ruas de Manaus. Fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Grande abraço para todo mundo, para você que me acompanhou durante toda esta manhã. É só terça, tem quarta, quinta e sexta. Fica comigo, não sai daí não. E agora, olha só. Vou chamar ela. A Márcia Lasmar. Nossa diva, nossa musa. Infelizmente dá no entorno do ar, porque... Algumas dificuldades aqui no nosso... Cadê a Márcia? No rir sem graça, não. Segura a onda. Tá aí a Márcia Lasmar. Segura a onda, porque a gente está ajeitando aqui os negócios. Márcia, eu olhei para você... Sabe o que eu lembrei? Da Taça da Felicidade, que é um monte de gelatina misturada. Eu lembrei da Taça da Felicidade. Eu me lembro dos tapetes de retalho que a mamãe fazia lá em casa. Tá lindo, minha amiga. Brincadeira, já faz isso. Mas a Taça da Felicidade é melhor. A Taça da Felicidade a gente come, o retalho não. 11 horas e 2 minutos. Um beijo, Luiz Rodrigues. Até amanhã.